Pra PRF, né, você vai passar, eu já tô terminando aqui, você que vai começar hoje a estudar aqui com a gente, na Alphacom e vai passar, você vai enfrentar aí a legislação de trânsito, direito administrativo, constitucional, direito penal, processo, tô trazendo aqui na ordem, né, legislação especial e direitos humanos, tá? Vamos lá, o que é que tu tem que ir, dentre todas essas, o que é que você vai como mestre? Você tem que ir se garantindo, transa, porque você pega a grande massa aqui, é o trânsito, né? Você vai pegar aqui, ó, concurso anterior, 40 questões de trânsito, então 40 pontos. Isso aqui, no final de toda a pontuação da prova, faz uma diferença enorme, tem um peso gigante, então uma parte do bolo muito grande da prova é trânsito e é compreensível pelo cargo aí da PRF. Trânsito, nós temos aí na prova passada, eu tenho todas as estimativas aqui, as proporções, o que é que foi cobrado em peso? Primeiro, resolução do CONTRAN. As resoluções do CONTRAN, o que é que você deve fazer, pessoal? Cuidado pra não estudar, e tá aí a importância de ter o direcionamento do curso preparatório aqui do Alphacom, cuidado pra não estudar por resolução aí que já tá revogada, tá? O que é que a gente faz aqui? Revogou a resolução? Ainda que tenha caído no edital passado, pô, tá revogada, não funciona, não serve mais. Então, retira as resoluções revogadas aí, nós temos uma boa massa em resolução, mas também a maior parte do conteúdo, resolução, por serem várias, cai uma boa parte, mas nós temos a parte geral do código de trânsito, crimes de trânsito, sempre vai vir uma questãozinha lá de crime de trânsito, infrações. Infrações é uma parte bem delicada, nós vamos trazer aí com muito cuidado, porque são inúmeras infrações. Se você ficar aí bitolado, querendo decorar todas, você vai gastar uma energia muito grande nelas. Então, nós temos aí normas gerais de circulação e conduta, sistema nacional, disposições gerais, condução de escolares. Isso aqui foi a base do concurso anterior. Então, CTB, chegar forte com CTB. E você que vai fazer a PRF, você já deve estar comendo CTB de hoje, meu amigo. Por quê? Porque é uma base muito grande. Como o professor Lustosa disse, as demais disciplinas aqui, se você pegar administrativo, constitucional, penal, processo, a legislação especial, as normas internas da PRF, é mais gostoso de estudar, é mais legal, né? Você pega uma aula do Evandro Guedes aí, direito penal, exemplo ali, pô, fixa. Você consegue absorver facilmente o conteúdo. Mas aí está uma faca, a meu ver, de dois gumes. Por quê? Porque se é uma área mais tranquila de fazer a prova, então quer dizer que uma questão que você perder nela, você vai estar vacilando mais do que uma questão que você perde na outra área. Então, se você perde uma questão de trânsito, sabendo que boa parte dos concurseiros ali vão acertar, né? Boa parte de quem estudou realmente vai acertar, então você já vai um pouquinho para trás. Então, a importância, ela se dá em todas as matérias, de forma que, na parte de direito, o aluno, ele deve chegar se garantindo, metendo o pé na porta lá da banca, e se garantindo, bem, constitucional, administrativo, penal, a pegada das provas da PRF, a gente tem que observar muito para não cair nas pegadinhas aí da Sebráspio, tá? As pegadinhas da SESP. Por exemplo, a SESP, ela cobra a questão ora sobre a perspectiva da letra de lei, ora sobre a perspectiva do entendimento jurisprudencial. Então, é importante você se atentar ao que pede a questão. Uma questão que muita gente caiu na prova aí passada da PRF foi quanto à questão do direito de reunião, onde eu tenho a letra de lei trabalhando, tratando acerca da obrigatoriedade do aviso prévio, e eu tenho a jurisprudência em sentido contrário. Então, muita gente caiu nessa pegadinha. Então, vamos lá. Pegou a parte de conhecimentos específicos, você tem que ler e reler. O cara tem que ler, tem que reler o material, tem que assistir a videoaula, porque o professor vai fixar os pontos de maior importância e se atentar aos comandos da questão. Ficar antenado aí às jurisprudências. Eu até separei aqui, professor, algumas jurisprudências aqui que mais caem. Eu acho que eu coloquei aqui. Olha, jurisprudência de direito administrativo, né? A gente faz toda essa separação para vocês. Súmula vinculante 4, 5, 38, 44, 55, o que mais cai é 6, a número 6 do STF, dentre outras. Você vai para a constitucional. Súmula vinculante 2, 10, 18, 38, 39, 41. Você vai aqui para direito penal. Súmula vinculante 11, a questão da algema cai muito. Isso aqui é igual calça jeans. Nunca sai de moda. Súmula vinculante 14, 25, 56. Ou seja, você estudar direcionado para o concurso com pouco na banca, vai fazer a total diferença. O que esperar da parte específica? Resumidamente, prepare-se de já, sempre pelo edital anterior, tirando as normas e as resoluções, por exemplo, do CONTRAN, que já estão revogadas. Tire elas. Aqui na plataforma do Alphacom já está tudo mastigado, retirado para vocês. E com base em tudo isso, você vai construindo sua base sólida de letra de lei e jurisprudência na parte dos outros conhecimentos. Código de trânsito, você vai pegar basicamente a letra de lei ou então o entendimento da letra da lei aplicado a um pequeno caso prático, indireto. De certo que você pegando aqui a letra de lei e as jurisprudências principais, você consegue, Evandro, gabaritar tranquilamente aí. Vou falar gabaritar porque a gente sempre dá uma margem daquela questão que só caiu lá na NASA. Então você consegue praticamente sair invicto na parte de conhecimentos específicos, na parte de direito. E como o Lustosa falou, a parte básica pesa muito também para o aluno. Então é um misto de conhecimentos aí. É não vacilar na específica e não desistir da básica. Tá certo? Por quê? Porque a básica é mais complicada às vezes para o aluno botar na cabeça, internalizar o inglês aí, internalizar o português, o raciocínio lógico. Então, não vacila na específica e não desista da básica. Você vai conseguir chegar aí num bom somatório de pontos para a prova. Para você que quer estudar e quer fazer a diferença na sua vida, lembra, o caminho mais rápido para o céu é o atalho para o inferno. Então toda a facilidade para você crescer não funciona. E eu sou o cara que eu sei, porque eu passei por todo o processo e por toda a dor. Vou deixar para você na descrição um curso gratuito para que você possa mudar efetivamente a sua vida. Então clica lá, corre, porque a sua mudança de vida vem com a quantidade de esforço. E lembra, o seu futuro você constrói hoje. Como é que eu construo? Com a atitude. E a atitude e oportunidade está aparecendo aqui logo na descrição do curso. Alô você!